Certo? A Prefeitura de Itabira hoje tem toda a possibilidade de pagar esses 28% de reajuste salarial. Na verdade, não é reajuste, né, José? Não vamos nem falar em reajuste. Não, isso não é. Contando o ano passado, nós tivemos uma inflação acumulada, de acordo com o INPC, de 6,5%. Certo? Então, somando essa inflação do ano passado, que nós não podemos perdê-la de jeito nenhum, senão essa perda nossa fica ainda maior. Mas, o acúmulo que nós tivemos nos últimos anos, acima de 20%, está dando esses 28% de proposta salarial, né, de aumento de salário que a gente está fazendo para o servidor público. Na verdade, se a gente quisesse dizer hoje é o seguinte, nos últimos 10 anos, para a gente não ter perda nenhuma, o governo teria que dar 28% de aumento. Não é aumento salarial. Reposição. É reposição salarial. Apenas isso. Reposição do poder de compra do servidor público. Isso numa cidade que teve um crescimento de orçamento de 250%. Mas, Giovana, ainda vou mais além, né, o atual prefeito era vice em 2002, quando a gente começou a fazer esse levantamento aí, né, nós descobrimos naquele ano, a taxa de inflação foi 14,75%, e nós, foi 0% o reajuste de salário, ou seja, não tivemos reajuste de salário. E eu lembro que algumas pessoas questionaram, então, o vice-prefeito na época, o senhor João Israel, e ele falou que eu não tinha o poder da caneta na mão, se tivesse a história diferente. Então, prefeito, tem muita gente que lembra dessa fala sua, enquanto vice-prefeito. Agora, o senhor tem a caneta na mão e tem o dinheiro de sobra aí, então vamos fazer justiça com o servidor, vamos reposicionar, vamos recompor o salário dele, né, Giovana? É recuperar, não é aquilo que nós estamos falando, não é ajuste de salário, é recuperação de perdas salariais, que no município desse é inadmissível, servidor, por isso que tem gente ganhando menos que o salário mínimo. E, servidor, se você não mobilizar, não estiver atento e não fortalecer juntos, a gente fortalecer o sindicato, daqui uns dias você está sem salário, né, Giovana? Nós temos esse levantamento e uma projeção para os próximos 10 anos. Nós achamos, né, Giovana, que daqui 6, 8 anos está todo mundo ganhando salário mínimo. Ou seja, servidor, você pode ter custo superior ou não, a única diferença do seu salário vai ser esses penduros e calhos aí, até lá se a prefeitura resolver não cortar alguns, né, porque tem lugar aí que já cortou, você vai ficar só sem salário, só com salário mínimo e esses outros penduricalhos aí que em alguns locais até cortaram, né, Giovana? Com certeza. Essa previsão é certinha, José. Em 8 anos, se continuar a atual política adotada pela prefeitura municipal e o crescimento do salário mínimo continuar da forma que ele é hoje, né, no máximo em 8 anos, todo o servidor da educação, né, o professor, o dentista da prefeitura, o enfermeiro... Quem ganha mais do que o salário mínimo? É, qualquer um que ganha mais do salário mínimo estará ganhando necessariamente daqui 8 anos apenas o salário mínimo. Será a condição, né? Então, é você que sabe, o servidor, o jeito que você quer estar daqui 8 anos, você não pode esperar chegar lá para você começar a brigar pelo seu salário. Então, para a manutenção de direitos e a gente não perder mais o que a gente vem perdendo, há necessidade da união dos trabalhadores, que só juntos e organizados nós seremos mais fortes, né, Giovana? Com certeza. Então, a gente está convocando todo mundo, né, para defender conosco essa proposta salarial. Com certeza. E daqui uns dias, né, Giovana, só para esclarecer, nós já enviamos um ofício para o governo na semana passada, solicitando uma reunião com o prefeito, com o pessoal da equipe econômica do governo, para a gente estar discutindo a questão do acordo coletivo desse ano. Às vezes, a gente sabe, por ser um ano político, né, nós estamos até bastante adiantados esse ano, a nossa parte nós já fizemos, e desde a semana passada nós já estamos aguardando o posicionamento do governo a respeito de uma reunião para ser discutida, né, a parte, a pauta de negociação. Vamos embora, Giovana. Bom, quero deixar aí, além do agradecimento, né, por ter os atolerado até agora.